É o setor do Cruzeiro que está mais precisando de reforços, né? Sim. Chega assim com pouca rodagem no futebol brasileiro. Em Portugal ele estava jogando pelo time B do Porto, fez até uma quantidade boa de partidas. Mas ainda é um jogador que a gente precisa ver como que ele vai atuar, são as principais características do Marcelo. Vamos ouvir o Marcelo? Mas que é um setor que o Cruzeiro precisa, precisa muito. Vamos ouvir o João Marcelo? Coloca aí, Gabi. Estou muito feliz de vestir essa camisa, é ansioso para estrear, ver o Mineirão lotado e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz juntos. Eu vi que essa é uma oportunidade enorme para mim, é um clube gigante e estou muito feliz de vestir essa camisa e poder dar muita alegria para a torcida. O torcedor pode esperar muito à vontade, muita garra e pode ter certeza que eu vou dar minha vida em campo para defender as cores do Cruzeiro. Legal. O Cruzeiro já confirmou aí sete reforços então, você joga? Sete reforços. Só completando aí a informação do João Marcelo, até acompanhando um trabalho do Felipe Barros no Twitter que ele faz, no FBTV também, um canal no YouTube. Gosto muito do levantamento que ele faz, o Gui falou dos números e ele trouxe todos os números e para o torcedor do Cruzeiro, que às vezes não tem essa noção, ele jogou no Porto B essa temporada 22, 23, 26 jogos e 26 jogos como titular. Chama atenção o número de gols, foram sete gols marcados, uma assistência para um zagueiro jogando ali pelo lado direito e 67% de duelos ganhos, mas chama atenção aqui, além de 90% de acerto nos passes, 11,6 recuperações de bolas por 90 minutos. Aí você fala assim, CJ, o que isso significa? É que nesse estudo que ele faz, ele faz um comparativo com os zagueiros do Cruzeiro. E se ele estivesse, é claro, a segunda divisão do Campeonato de Portugal, uma outra exigência, uma outra competitividade, mas só para o torcedor do Cruzeiro ter uma noção em comparação de números, o número dele, desse 11,6 a cada 90 minutos, é maior do que o Lucas Oliveira, o Luciano Castan, o Neres e o Reinaldo. Para ter uma comparação, volto a repetir, é outro nível, é aposta também, é jovem, 1,90, 23 anos, e onde o próprio jogador diz, é a maior oportunidade da carreira.